Hoje, dia 2 de outubro, comemoramos o dia do pastor congregacional. Eu gostaria de estar fazendo uso desta canção para estar homenageando aos nossos pastores. Ao pastor José Milton, presidente da nossa associação. Ao pastor José Ângelo, o nosso pastor aqui na Igreja Evangelica Congregacional em Januária. Aos demais pastores da nossa associação. E a cada um dos pastores da nossa denominação espalhados por este país e por outros países. Que Deus abençoe a todos. Hoje é o teu dia, pastor. O Senhor, quero te homenagear. Receba o meu carinho deste hino que estou a cantar. Parabéns, 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 para nós é um dia de louvor. Pois Deus, em sua bondade, nos deu um pastor de amor. Pascô, és o meu amigo, nas horas de alegria e aflição. Conhecendo os meus problemas, eleva-os a Deus em oração. Parabéns, 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 para nós é um dia de louvor. Pois Deus, em sua bondade, nos deu um pastor de amor. E tu, ó igreja amada, ora pelo teu pastor. A resposta da tua oração, ele sempre será o vencedor. Parabéns, 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 para nós é um dia de louvor. Pois Deus, em sua bondade, nos deu um pastor de amor. Parabéns, 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 parabéns. Para nós é um dia de louvor, pois Deus, em sua bondade, nos deu um pastor de amor.